Eu não chamei ninguém de burro, tá? Então você que tá acompanhando aí uma treta que tá rodando aí na internet, presta bastante atenção. Eu gravei um vídeo aqui no YouTube, tá? Sobre a redação para o concurso público da César Amazonas, tá? E aí, um monte de gente que tá gravando vídeos no YouTube e tal, o Instagram tá falando que vai ter redação, que ouviram que vai ter redação, e eu falei que não vai ter redação, tá? E eu falei num vídeo anterior, vou até colocar esse vídeo aqui na descrição, vou colocar esse vídeo aqui pra você depois assistir. O que que eu disse? Eu disse que não vai ter redação, tá? Por quê? Um dos fundamentos, uma das argumentações que eu falei, tá? É que seria um grande tiro no pé do próprio governo do Estado, prejudicar ali os amazonenses ao colocar a redação, principalmente pessoas do interior, pessoas de municípios muito pequenos, que muitas das vezes não tem nem internet. Então essas pessoas que estão lá no interior, que vão fazer esse concurso público da César, elas não têm acesso à informação como uma pessoa da capital e até mesmo de outros estados que vão vir fazer esse concurso. Então muita gente, né, a Sara, que é uma menina que mandou uma mensagem no Instagram, o senhor chamou os amazonenses de burro, né? Falou que o amazonense é burro e os de fora vão vir. Eu não chamei nenhum amazonense de burro. Eu só falei que pessoas do interior do Amazonas, elas não têm a mesma condição de alcançar um conhecimento que pessoas de outros estados ou até da capital têm. Vamos ser bem sinceros, gente. Eu fui passar 15 dias em Coari. Coari, que é uma cidade grande, hein? Eu quase não tive acesso à internet, internet falhando toda hora. Imagina outros municípios menores ainda. Pra você ter ideia, teve um concurso no Amazonas da Polícia Militar do Amazonas, bombeiro do Amazonas. Tinha gente que queria estudar na minha mentoria, tinha que ir pra praça da cidade, onde um dono de uma padaria liberou o Wi-Fi pra as pessoas dali da cidade estudarem. Eu tenho uma foto que eu não achei essa foto, senão eu ia procurar, tá? Eu vou ver se eu posto essa foto depois no Instagram. Alunos na praça, alunos na praça da cidade, com celular ali, escrevendo no banco da... Porque não tem internet. Então, assim, vamos ser bem sinceros. Vamos ser bem sinceros. O nível de conhecimento de uma pessoa que, às vezes, é da área da saúde, está trabalhando lá numa cidadezinha bem pequena do estado, comparado com uma pessoa que está na capital, uma pessoa que está em outro estado, é muito discrepante. É muito discrepante, tá? Ah, Fábio, pode ter uma prova das séries Amazonas pra interior e uma outra prova pra capital? Não pode. Tem que ser a mesma prova. Tem que ser as mesmas condições. A prova tem que ser única. Então, assim, eu só quero que vocês que estão aqui me acompanhando entendam que, sim, vão vir pessoas de fora fazer esses concursos, fazer esse concurso das séries Amazonas. E, às vezes, essas pessoas de fora que estão pagando passagem, hospedagem, pra vir pra Amazonas, que não é barato, não é barato vir pra cá de avião. Não é barato aqui hospedagem. E não sei se você sabe, viajar pra cá pra Manaus é um dos lugares mais caros do Brasil. É caro, gente. Você viajar pelo Brasil, de uma cidade, pra qualquer outro lugar, é... 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 Manaus é o dobro. Manaus é o dobro. Tem uma amiga minha que queria ir pra Parintins agora, na época do... Se bem que era festival, mas ela falou, Fábio, pelo amor de Deus, ir pra Parintins agora, na época do festival de Parintins. É melhor ir pra Europa. Mas se você pegar, sem ser época de festival, você ir pra uma cidade dessa interior, é... é caro mesmo. E pra Manaus também já é caro. Então, uma pessoa dessa, que vem de fora do Amazonas, pagando passagem, pagando hospedagem, pra fazer prova aqui, cara, ela não vem aventurar. Ela vem já preparada, ela vem já... Ela já fez outros concursos pelo Brasil, sabe? E ela vem realmente pra brigar por vaga. E às vezes, aqui no Amazonas, às vezes aqui no Amazonas, a gente tem um pouco da cultura, e eu sou professor de concurso, vivo isso na pele com vocês, só... A gente aqui só quer estudar quando sai edital. Só quando tem perspectiva que vai ter uma notícia de edital. Por exemplo, Cés Amazonas. Ninguém queria estudar pra Cés Amazonas. Ninguém queria estudar pra Cés Amazonas. Tava morto o projeto Cés Amazonas. Se eu chamasse alguém pra uma live e Cés Amazonas, não ia aparecer ninguém. Agora, que saiu a comissão organizadora, que tá todo mundo falando que vai ter o concurso mesmo? Ah, agora eu tô abrindo live da Cés e tá dando mil pessoas. Então, assim, é a nossa cultura aqui do Amazonas. Só fazer e estudar mesmo quando sai o edital, tá? Então, assim, olha só, gente. Eu sei que tem muita gente na internet, eu sei que é muito hater, muito ataque pro meu lado, mas eu sempre levo com maior naturalidade, tá? Maior, assim... Assim, eu nunca vou me abater, nunca vou me abalar. A quantidade de ataques que eu recebo pela internet é de gente falando merda mesmo de mim, dos meus projetos, das minhas mentorias. Eu sei que... Que, cara, eu sou protegido pelo homem lá de cima. Eu acho que eu conquistaria tudo que eu conquistei de sucesso no mundo dos concursos aqui no meu estado se eu não estivesse fazendo a coisa certa, tá bom? Então, você que gosta de me atacar, você que gosta de falar merda, é... Cara, meu pai vai continuar, que não vai influenciar em nada na minha vida, não. Eu continuo junto com os amazonenses, continuo junto, mudando a vida dos amazonas... dos amazonenses. Sou concurseiro e vou passar, ele nasceu pra isso, pra mudar vidas. Você quiser fazer parte do meu grupo de estudo Cés Amazonas pra mudar a tua vida com esse concurso da Cés Amazonas, tem o link aqui na descrição no YouTube, tá bom? Então, tem um linkzinho, clica lá, se cadastra, puf, você já vai entrar no grupo de estudos da Cés Amazonas, tá bom? Tem logo abaixo também, eu vou colocar um link pra você entrar na minha lista de espera da minha mentoria Cés Amazonas. Eu tenho uma mentoria que de tempos em tempos eu abro mentoria com desconto, com uma série de bônus e tal. Quando você quiser aguardar esse momento do desconto, dos bônus, a gente vai entrar em contato com quem estiver nessa lista de espera, tá bom? Beleza? Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!